Fala seus insetos, estamos juntos aqui para mais um vídeo rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar todas as novidades aqui que chegou essa semana e que ainda vai chegar no Dragon Ball Legends, então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos aí para ver todas as novidades do jogo, beleza? Então faz isso que eu falei aí, se inscreve no canal, estamos quase 23 mil inscritos, então ajuda nós aí porque a gente faz vídeo todo dia, live toda semana, tem que voltar com as lives aí porque o meu Wi-Fi voltou, né? Então vamos voltar com as lives, então vamos que vamos, dá essa moral para a gente aí, beleza? Então sem mais enrolação, já vamos aqui para o vídeo, já vamos aqui para a primeira novidade, vou mostrar aqui para vocês vou aqui em Summon, porque tem uma novidade muito maneira que é o Zenkai aqui do Freeza, vocês podem ver, o Zenkai do Freeza está aqui e vamos lá, aqui na Summon também tem outra novidade, que é o novo banner Master Pack Z adicionaram alguns personagens aí, como o próprio Freeza ali, também temos o Broly ali adicionado eu acho que o Broly não estava aqui, né? Outros personagens aí adicionados como Master Pack Z aí, que a maioria daqui tem Zenkai, né? Na verdade todos daqui tem Zenkai praticamente, é um Spark garantido, mas não vale a pena vocês Summonarem ele aqui vocês sabem disso, né? Só faz na diária aí se você quiser, porque também quase nunca vem nada Outra novidade aí galera, o banner do Bardock agora ficou sem ser Step, ficou normal o banner dele se você quiser gastar, tem como gastar na diária, aí é uma boa galera, muito boa ou então gastar mil cristais aí e você consegue pelo menos um Spark garantido mas recomendo ficar na diária também aí, se você não conseguiu pegar o Bardock no Step pelo menos tenta ficar na diária aí, pra ver se você consegue pegar ele aí até o final do mês que ele vai ficar, até o dia 23, beleza? E agora vamos para as novidades de evento, essas coisas, beleza? Começando aqui galera, vocês podem ver que voltou esse evento aqui da Videl e do Goten que você tem que jogar ele todo dia e aí consegue 500 cristais ao decorrer aí do evento, beleza? Esse evento aí é bom também pra você ficar jogando E também rapaziada, veio aqui o evento da 21, vocês podem ver aí é aquele evento que já tinha né, mas aí veio uma parte nova que é aqui pra você pegar a nova 21 aí, ela é da cor vermelha rapaziada essa 21 aqui, da cor vermelha e aí vocês conseguem pegar ela mas pra conseguir jogar esse evento você tem que ter o Zenkai da outra 21 azul, beleza? pelo menos o Zenkai aí dela, o Zenkai 1 aí você joga, consegue pegar a outra 21 aqui show galera, muito maneiro aí mais uma 21 aí pra nós e pelo que eu vi, eu acho que eu vou gostar dela mano porque ela é focada em Blast, se não me engano e também é vermelha eu acho que eu vou colocá-la lá na minha Regeneration pra fazer dupla com Piccolo e com Gordinho vai ficar maneiro mano, vai ficar maneiro mas, dupla não, trio né? com Piccolo e com Gordinho e outra novidade aqui rapaziada chegou o Ultra Space Time Rush Zenkai Lite que que é isso Léo? que que é isso mano? é um Ultra Space Time Rush Zenkai mais fácil do que o outro porque o outro é um pouco tinha gente que reclamava que era mais chato, que era mais difícil e aí veio um mais fácil aqui pra rapaziada entendeu? esse daqui é um pouquinho mais fácil que o outro então, jogue aí que você também vai conseguir pegar mais Zenkai gratuitos aí por conta desses eventos show, muito bom né rapaziada? lembrando que essa semana ainda vai ter Raid vocês podem ver aí na tela Raid ainda chega essa semana se não me engano é sexta ou sábado eu ainda não consegui ver a data mas eu acho que é alguma dessas aí deixa aí nos comentários rapaziada qual é a data mas vai ter Raid essa semana ainda show e agora pra finalizar aqui rapaziada vou mostrar pra vocês chegou Aventuras Novas coloque aí as adventos coloque aí porque você vai ganhar ticket do banner do Goku e do... cadê eu? vou mostrar aqui pra vocês vocês vão ganhar ticket do Goku e do... qual o nome dele, mané? que eu vi junto com o Goku esqueci, mano, tô com sono mas... ah, Goku e Freeze aqui vocês vão ganhar ticket desse banner aqui vocês podem ver que vocês vão ganhar ticket desse banner do Legends All Star show tem mais coisas aqui, ó veio missões aqui que você vai ganhar é... complete tudo e ganhe 500 cristais, ó batalhar com o vermelho essas coisas essas missões aqui que chegou do... do evento aí de... um milhão de... é... negócio nas redes sociais um milhão de... seguidores nas redes sociais então... tá demais, mano o Legends dando cristais aí pra nós então... vamos que vamos, rapaziada só jogar e pegar os cristais e também continuar farmando aí, né pra ver o que que vai ser nos próximos dias aí se vem LF é... como é que vai ser o... o mês de fevereiro que possivelmente vai vir um LF hypado aí então... é isso, rapaziada agora eu vou fazer as minhas diárias aqui com vocês então... vamos que vamos aí fazer as diárias pra ver se a gente tem sorte vou começar aqui com Master Pack Z e depois aquela lá do Goku e do Freeza show e aí você já deixa nos comentários se você gostou das novidades e se você vai fazer... se você já fez o Zenkai... o Zenkai não se você já pegou a 21 novinha... opa calma aí, vamos ver skipzão nada se você já pegou a 21 e se ela é boa se você já testou ela, beleza? deixa aí nos comentários que eu tô querendo... vou tentar pegar ela aí logo e tentar fazer showcase com ela porque eu gostei bastante dela ser vermelha aí e era um vermelho que tava faltando aí pro meu time, mano então vamos que vamos agora aqui a diária nesse banho do Goku é... eu acho que não vai vir nada é... show não veio nada mas enfim, rapaziada é basicamente isso ainda vai ter Raid então é bastante cristais aí que a gente vai ter mil da Raid mais 700 aí do evento do Freeza mais 500 mano muito cristais muito cristais aí pra vocês conseguirem farmar e é isso deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho e até a próxima é nóis